A escola municipal professora Alda dos Santos Rebonato no núcleo Rio Verde recebeu um investimento de pouco mais de um milhão de reais. O valor foi usado em melhorias na infraestrutura e que reflete diretamente no atendimento das crianças da região. A gente conseguiu agora colocar todos os alunos em período integral e foi muito bom que isso, um ambiente mais adaptado para eles para eles poderem ficar o dia todo estudando, aprendendo, então foi importante. A ampliação garantiu um novo bloco, com salas amplas que possibilitaram a instalação de uma biblioteca e também da parte administrativa, além de um refeitório e cozinha para atender a demanda das 10 turmas. Os 346 alunos de 3 a 10 anos são atendidos em tempo integral. Segundo o Conselho Municipal de Educação, a meta é que até 2025 100% da rede atue neste sistema. A reforma que a gente faz dentro das escolas, seja ampliando ou construindo uma nova unidade, é porque nós precisamos implementar a política de tempo integral. E só é possível fazer uma escola de qualidade de tempo integral se houver um espaço adequado. Então o que ela agrega para as crianças, para os professores, são melhores condições de trabalho. E para a comunidade, agrega o seguinte, é uma satisfação a comunidade verificar que ela tem uma escola de grande porte, uma escola bem cuidada, uma escola pública de qualidade na sua região. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.